Olá, você sabe o que são direitos humanos? Você sabe que as empresas podem ter lucro e ao mesmo tempo contribuir para a efetivação dos direitos humanos no Brasil? Sou o professor doutor Ulisses Terto Neto, professor efetivo de direito lotado no Centro de Aprendizagem em Rede da Universidade Estadual de Goiás. Em nossa aula de hoje, você aprenderá sobre a perspectiva de direitos humanos como processos de lutas sociais e políticas por dignidade, bem como que é possível que empresas tenham lucro e ainda assim contribuam para a efetivação dos direitos humanos no Brasil. O que são e o que significam os direitos humanos? Estamos diante de direitos conquistados de uma vez por todas ou diante de práticas de acesso a bens? Para responder a tais indagações, Joaquim Herrera Flores, em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos Humanos, argumenta ser muito importante distinguir o plano da realidade do que convencionalmente chamamos direitos humanos e o plano das razões que justificam sua existência e também dos fins que pretendemos conseguir com eles ou por meio deles. Mas, nesse sentido, Flores, em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, realiza uma crítica à teoria dominante, ou seja, ele entende que os direitos são direitos, quer dizer, os direitos humanos se satisfazem tendo direitos. Os direitos, então, não seriam mais do que uma plataforma para se obter mais direitos. Segundo Flores, nessa perspectiva tradicional, a ideia do que são os direitos se reduz à extensão e à generalização dos direitos. direitos. Isto porque, nesta perspectiva, a priori dos direitos humanos, o conteúdo básico dos direitos é o direito a ter direitos. O problema, alerta Flores, é que essa lógica tradicional nos faz pensar que temos os direitos mesmo antes de termos a capacidade ou as capacidades e as condições adequadas para podermos exercê-los. Nesse sentido, avançando a teoria dos direitos humanos, Flores, em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, de 2009, particulariza o debate em três níveis de trabalho. O primeiro nível refere-se ao o quê dos direitos. Nele, Flores, propõe que os direitos humanos, mais que direitos propriamente ditos, são processos. Ou seja, o resultado sempre provisório das lutas que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a vida. Assim, Flores não começa sua teoria pelos direitos, mas sim pelos bens, exigíveis para se viver com dignidade, tais como educação, moradia, trabalho, meio ambiente, cidadania, alimentação sadia, tempo para o lazer e formação, patrimônio histórico, artístico, etc. Para Flores, os direitos virão depois das lutas pelo acesso aos bens. O segundo nível refere-se ao porquê das lutas por direitos. Nele, Flores, argumenta que lutamos porque necessitamos ter acesso aos bens exigíveis para viver, posto que eles não caem do céu. O acesso a tais bens insere-se num processo mais amplo, que faz com que uns tenham mais facilidade e outros mais dificuldades de obtê-los, ou para obtê-los. O terceiro nível refere-se ao para quê dos direitos. Ou seja, se as lutas por acesso aos bens devem ser por mera sobrevivência ou por dignidade. Nele, Flores acrescenta um novo elemento à sua teoria, qual seja, dignidade humana, entendida não como simples acesso aos bens, mas que tal acesso seja igualitário e não esteja hierarquizado, a priori, por processos de divisão social, sexual, étnica e territorial do fazer humano. É por isso que Flores conceitua direitos humanos como os resultados sempre provisórios de lutas sociais e políticas por dignidade. Para Flores, portanto, o conteúdo básico dos direitos humanos não é o direito a ter direitos, e aqui é a crítica à teoria dominante. Mas sim o conjunto de lutas por dignidade, cujos resultados, se é que temos o poder necessário para isso, deverão vir garantidos por normas jurídicas, por políticas públicas e por uma economia aberta às exigências da dignidade. Ou seja, tanto o Estado quanto a sociedade civil devem buscar garantir os direitos humanos. Como Flores explica em sua obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, somente por meio de lutas sociais sociais e políticas, tem-se efetivamente direitos humanos em qualquer parte do mundo. Logo, isso implica que todas as pessoas devem lutar para ter seus direitos humanos, para poder exercer os seus direitos humanos, para ter efetivamente direitos. Essas lutas, não raro, são travadas também com empresas que violam direitos humanos, quando, por exemplo, há violação dos direitos dos trabalhadores rurais, quando fazendeiros retém seus documentos e os reduzem à condição análoga à escravidão. Quando há violação dos direitos de comunidades tradicionais, quando hidrelétricas, geralmente com apoio do governo, forçam a sua relocação sem aviso prévio e sem qualquer tipo de compensação. Quando há violação dos direitos das mulheres, quando empresas exigem testes de gravidez em processos seletivos para empregos. Há, portanto, de se sensibilizar às empresas brasileiras, sobretudo, para que exerçam as suas atividades, buscando, obviamente, o lucro, mas, simultaneamente, contribuindo para a efetivação dos direitos humanos no país. Mas o que respeitar os direitos humanos significa para as empresas brasileiras? Como defendido por Piovesan e Gonzaga, há de se densificar o alcance e o sentido do pilar respeitar, endereçado às empresas, e isso à luz do direito internacional dos direitos humanos. Logo, há de se identificar o alcance da responsabilidade empresarial em direitos humanos em cinco pilares, de acordo com Piovesan e Gonzaga. Relativamente aos trabalhadores, a cadeia produtiva, ao entorno, envolvendo a proteção às comunidades e às vítimas afetadas pela atividade empresarial, como no caso das hidrelétricas. Há o Estado, em sua amplitude, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. Há responsabilidade extraterritorial, envolvendo os riscos de violação em outros países, implicando também, em suas relações internacionais, essa preocupação. Argumentam ainda que se deve construir uma interpretação sistemática e integral do direito internacional dos direitos humanos, de modo a incluir o dever das empresas de prevenir violações e promover direitos humanos. Ou seja, em sua atividade pela busca do lucro, deve-se respeitar os direitos humanos e tentar-se, a todo custo, contribuir para a efetivação dos direitos humanos em seu ambiente imediato e no país como um todo. Isso significa que há necessidade de revisitar o alcance da responsabilidade de empresas em matéria de direitos humanos, a partir de uma visão cosmopolita dos direitos humanos ou do direito internacional dos direitos humanos. Isso significa que se deve também incluir o dever das empresas de prevenir violações de direitos humanos e promover os direitos humanos. Ou seja, nessa visão cosmopolita, as empresas, as empresas, deve-se impor a obrigação de prevenir violações de direitos humanos, por exemplo, respeitando as normas trabalhistas, as normas ambientais, etc. E também, sempre que possível, promover os direitos humanos. Isso pode ser feito, por exemplo, com programas de educação em direitos humanos para os seus funcionários, favorecendo assim uma prática, uma política institucional que favoreça também a compreensão ética do gestor das empresas. Compreensão ética da importância de se ter lucro, obviamente, mas também respeitando os direitos humanos. Pois bem, tendo feito essas reflexões, eu gostaria de convidá-los e convidá-las a aprofundar a análise crítica, sobretudo no que diz respeito a como as empresas brasileiras podem exercer suas atividades buscando lucro e, ao mesmo tempo, respeitar e promover os direitos humanos. Obrigado.